Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje, quais setores vão explodir depois das eleições? Quais ações olhar aí com bons olhos pra depois das eleições? Nós sabemos que estamos na boca do gol pra eleger ou Bolsonaro na presidência ou Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de eu falar do vídeo, comenta aqui embaixo, mas sem briga, ok, pessoal? Quem você acha que vai ganhar as eleições? Bolsonaro ou Lula? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Agora sim, falando sobre a questão investimentos. Carol, como ficam os meus investimentos diante dessas eleições? Muitas pessoas têm perguntado. E antes da gente falar do vídeo, a gente trouxe aqui muitos aspectos pra você avaliar, dê o seu like, meu amor, dá o seu like, porque você fortalece o nosso canal. A gente vem aqui, traz conteúdo, fica de noite, né, Camila? Madrugada, estudando, não é não? Sim. Mais pra trazer conteúdo pra você. Então dá o seu like como forma de gratidão. Agora sim, pessoal, vocês devem ter ouvido muito essa frase por aí. 2022 é a eleição mais importante, a disputa mais acirrada que nós estamos tendo. E sim, é verdade. A gente vê uma diferença, né, pra lá, pra cá, a gente ouve muito burburinho aqui, burburinho aqui, ali, mas a gente sabe que essas eleições, de fato, dividiram muito o país. Agora, diante dos fatos que a gente vê, a gente viu eleições, a gente viu uma pandemia, a gente viu a guerra. E muitos investidores preocupados, né, falaram, poxa, e agora? Como é que fica? Porque vem as eleições, meu Deus, a bolsa vai cair, a bolsa vai subir. Fique tranquilo, tranquila, tá? A gente não vai investir ou deixar de investir por causa da política, não. É pra investir, investir sempre o seu dinheiro. Quando tem esses momentos de queda voláteis, muitos estão de olho, a gente pode fazer bons negócios. Agora, falando de fatos do que a gente viu. Aqui, meu amor, eu não estou colocando a minha opinião pessoal, tá legal? Eu tô colocando aqui investimentos e o que aconteceu. No outro dia, depois, né, da decisão aí do primeiro turno, né, dessa questão que agora nós vamos ter o segundo turno, o que a gente viu? O índice Bovespa, a bolsa, subiu. E por quê? A gente teve 11,5%, a valorização do principal, eu não terei que do principal índice da bolsa era de 4%, subiu. E a gente viu a Petrobras subindo, a gente viu também o Banco do Brasil, o Sabesp, que disparavam. Por quê? Veja bem, meus amores, nós tivemos também as eleições aí de deputados e senadores. O Congresso ficou muito para a parte da direita, seguindo aí o passo do governo Bolsonaro. E o mercado entendeu isso positivamente bem, a bolsa, os investidores. Por quê? Porque mesmo que o Lula ganhe, vai ser muito delicada a condução do governo do Lula. Por quê? Porque não é só o presidente que importa, muito pelo contrário, o poder legislativo importa e muito. Por isso que eu sempre falo, saibam quem você votou para deputado, senador, porque eles são muito, extremamente importantes. E o Lula fica de mãos atadas se ele ganhar, tá certo? Então o nosso Congresso mais para o lado direito e o mercado entendeu isso de forma positiva. Agora, de fato é que o Lula, isso a gente traz fatos, disse que pretende mexer aí nas empresas, né, a gente fazer política, né, de pública e a gente sabe que há muitos anos atrás a gente teve um problema grande na Petrobras, né? E não foi positivo. As ações derrubaram, a gente teve um problema grande e o Lula veio, né, retornou falando isso. Agora, o Jair Bolsonaro já não. O Jair Bolsonaro tem uma conduta diferente e fala aí da questão, né, de privatizações. A gente sabe que teve privatização da Eletrobras. Então, tem uma outra conduta, tá certo? Agora, tem outro ponto também. Nós tivemos, né, a decisão aí no primeiro turno, que vamos para a segunda também, de governador de São Paulo. E o Haddad ficou com 35,70% e o Tarcísio, que era o nosso ministro da Infraestrutura, ficou aí com 42% aproximadamente. E também foi visto com bons olhos pelo mercado. Então, o que a gente viu? A gente viu um aumento ali da Bolsa, pós o primeiro turno. A gente viu algumas empresas dispararem, Sabesp, Petrobras e Banco do Brasil, que inclusive são estatais e que, para os olhos do mercado, seriam muito positivas, né, iriam melhor com a questão da eleição do Jair Bolsonaro. Agora, o que a gente vê, né? Recentemente, a gente viu um aumento, né, a gente viu uma valorização da Petrobras. Carol, foi porque o petróleo subiu? Não, meu amor. Tinha gente que acreditava que o barril do petróleo ia chegar a 200 dólares. A gente teve uma guerra, Rússia e Ucrânia. A gente sabe que a Rússia, né, é muito importante nessa questão da exportação de petróleo, mas não chegou nem perto de 200 dólares. O que aconteceu com algumas empresas foi que elas tiveram um aumento de volume de produção. A Petrobras também não teve uma disparada no preço pela relação aí do barril de petróleo, que subiu muito. Agora, Petrobras, vale a pena? Cada um tem a sua opinião, tem dedo do Estado, é bom saber. Na opinião dos analistas da Nord Research, que é uma casa que nós acompanhamos, que é uma casa independente muito recomendada e muito boa, eles acham que não, não vale a pena. Agora, eles não acreditam que vale a pena investir na Petrobras. Mas tem outras empresas, Carol, que estão aí, né, nesse setor petróleo? Vamos falar um pouquinho aqui, mas antes, olha essa notícia. Petróleo, traders apostam que o barril chegará a 200 dólares em março. Volta pra cá e não aconteceu. Tá certo, gente? Não chegou a 200 dólares. Agora, tem empresas que, na opinião da Nord, vale a pena investir? Sim. Por exemplo, a PetroRio. Por que? Essa empresa, a PetroRio, por exemplo, cresceu o volume de produção. Não cresceu porque o petróleo ficou mais caro, enfim, por causa da volatilidade da commodity. Não. Teve um crescimento do volume. E, na opinião dos analistas da Nord, ela tem um potencial grande de crescimento. A gente viu a PetroRio, realmente, ela teve uma grande evolução. E eles ainda acreditam que, sim, ela vai continuar tendo um bom caminho. Outra empresa que também é muito comentada, além da PetroRio, é a RRRP3 e também a Petro... Eu não invisto, tá, gente? Mas vou ler aqui. A PetroRecôncavo, que é a REC V3, que estão, sim, indo muito bem na bolsa. Agora, vamos continuar esse assunto. Mas antes, eu quero falar pra você da nossa comunidade. Carol, eu tenho conteúdo gratuito. Isso sempre eu e o André vão trazer pra vocês. Agora, nós temos a nossa comunidade ao vivo de dividendos. Aí, sim, você vai investir junto comigo. Carol, eu quero ter conteúdo de graça. Tá aqui. Sempre vai ter. Quero investir junto com você e com o André. Saber as compras em tempo real, as vendas em tempo real. Quero ter mentoria com vocês aqui na internet, ao vivo, online, pra tirar minhas dúvidas. Quero ter acesso a planilhas gratuitas. Há uma carteira especial ali, recomendada, da Nord, de fundos imobiliários e ações. Aí, sim, você vem, que a gente vai te abraçar. Você é muito bem-vindo e bem-vinda na nossa comunidade. Você vai pagar menos de R$90,00 ao mês. Tá certo, gente? Notícias diárias. Enfim, está aqui na descrição. Tá legal? A gente deixou o link. Vem investir. Se você quer investir junto comigo, tamo junto, junto com o André. Agora, sim, pessoal. É normal essa oscilação da bolsa? Não é? O pessoal desesperado? Foi por causa das eleições? Dá uma olhada nesse gráfico que a gente trouxe aqui. O que a gente vê? O nível da volatilidade, tá, gente? Do Ibovespa, antes e depois das eleições, como a gente vê aí, desde 1988, não muda muito. O gráfico, o azul, é de 12 meses antes. E o vermelho, 12 meses depois das eleições. Ou seja, volta pra mim, não é um período pra você ficar desesperado, desesperada. Tá legal? Continue investindo. Fato é que, diante da política ou não, positiva ou não, enfim, nós não vamos parar de investir a nossa grana. Ok? Agora, foi por causa das eleições? Não. A gente teve vários momentos aí que a bolsa teve as suas quedas. Mas, a longo prazo, a bolsa já se provou que é, sim, vencedora. Tá? Ela já se provou que é, sim, o maior lugar pra você investir. Principalmente se você quer dividendos. Então, gente, não se desespere agora. O bom investidor, nesse momento, vê oportunidades. Não está preocupado que ele diversificou a carteira, montou uma estratégia. Tá legal? Não faça aquilo que a gente não quer, que é comprar na alta e vender na baixa. Agora, voltando à parte de volatilidade. O que é volatilidade? Pessoal, tem empresas que são mais voláteis, ou seja, oscilam o preço com maior volatilidade, dependendo da época. E existem outras que são mais defensivas, são menos voláteis, que é o caso, por exemplo, das elétricas. Oscilam menos o preço, o valor, mesmo diante de alguns fatos temporários. Agora, nós não vamos deixar de falar de quem? Setor bancário. Claro, porque setor bancário, todo mundo quer saber. Vale a pena? Não vale a pena agora? Segundo o relatório da Norde, e a gente vai ver aqui, os bancos, quando a gente tem mais governo da esquerda, os bancos têm lucros altíssimos. Vamos dar uma olhada, olha só o que a gente vê nesse gráfico, nesse print. Olha lá as cotações, tá, gente? Segundo o relatório da Norde. Dentre os bancões, Itaú ou Itaúsa, tá aí, Bradesco e Santander tiveram um crescimento impactado pela questão das fintechs. Volta pra mim. Então, o que a gente vê nesse gráfico? Que, em 2019, em meados de 2019, tá ali, né, nessa linha vermelha, os bancos tiveram um crescimento impactado. Por quê? Teve um ataque das fintechs. Veio muitas fintechs e os bancos tiveram que, opa, se mexer ali, né, continuaram tendo, né, bons resultados, lucro, mas sofreram o impacto dessas fintechs. Então, de acordo com o relatório da Norde, se vem um posicionamento maior ali pra parte da esquerda, os bancos têm lucros altíssimos, melhoram os lucros. Agora, dá uma olhadinha, o que a gente vê, por exemplo, o BTG, Pactual, que é um excelente banco, tem uma excelente corretora, ela era um banco de investimento, mas também foi pro lado do atacado. Então, se mantém bem, inclusive, está tendo bastante sucesso, sim, como corretora digital e também está na carteira recomendada da Norde. E por que isso? A gente vê, tá aí nesse gráfico, volta lá pra mim, que o BTG, ele tem, né, se reflete a linha amarela que a gente vê, é o crescimento de lucros. Tá legal? Então, volta pra mim. A 12 vezes lucro, a Norde acredita, sim, que vale a pena e está comprada em BTG Pactual. Agora, nós temos um relatório completo. Carol, quero saber mais sobre essas empresas que podem explodir, as ações que podem explodir, né, nessas eleições, depois das eleições, com Lula ou com Bolsonaro. Aí você vai saber o quê? Quais são os setores bons de acordo, né, se o Jair Bolsonaro ganhar ou se o Lula ganhar completasso gratuito. Tá aqui, tá na descrição, a gente deixou a Norde Face pra você gratuitamente acessa, pra você saber maiores informações. Tá legal, meu amor? Agora, eu quero saber, compartilha aqui comigo, você aí acha que vai ganhar o Lula ou o Bolsonaro essas eleições? Não sabemos, está muito acirrada e eu quero saber a sua opinião, tá certo? Por hoje é só, um grande beijo de luz, eu sempre falo, independente da política, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, até o próximo vídeo.